Brasil Aqui é só prazer, amor Eu jamais vou te dizer que eu vou Te namorar, me comprometer Isso não vai dar, mas se quiser Eu vou tacar, eu vou ralar Não vou liga pra você Se tu gama, eu sinto muito Tu vai se fuder Eu vou tacar, eu vou ralar Não vou liga pra você Se tu gama, eu sinto muito Tu vai se fuder Não deixa se levantar Pelo momento que nós tá que foda Foda, voa Quem disse que é pra tu Para, não para, não, garota É que o show resolve Brota, perdido na patroa Que é pra gente transar Pra gente transar Toma lá dentro Toma lá dentro Toma lá dentro Vai na pepe Que no botão Vai lá dentro Ela falou Não para Não vai lá dentro Toma lá dentro Toma lá dentro Toma lá dentro Toma lá dentro Vai na pepe Que no botão Vai lá dentro Ela falou Não para Não vai lá dentro Toma 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 lá dentro Amor Toma lá dentro 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 Vai na pepe É que eu não sou tão válido, não